A quinoa é um alimento low-carb? É nutritivo? É saudável? Como eu posso consumir na minha dieta? A gente vai ver isso no vídeo de hoje. Então, se você tem interesse em saber mais sobre saúde e alimentação e sair daqui com um conhecimento bem extenso sobre esse alimento, mais do que 90% das pessoas por aí, fica até o final, você vai gostar bastante. Caso não me conheça, eu sou o Guilherme, dos fundadores do Senhor Tanquinho, a gente já tá aqui há mais de 10 anos na internet trazendo informações científicas, receitas gostosas e dicas práticas pra você ficar no controle do seu corpo. Se você gosta dos assuntos, considere se inscrever no nosso canal e vamos direto aqui pro nosso tema de hoje, a quinoa. Vamos começar entendendo o que é a quinoa. E o que é a quinoa? A quinoa, tecnicamente, é a semente de uma espécie de planta como essa da foto. E muita gente pensa que a quinoa seria uma espécie de grão ou cereal por causa do jeitinho dela, né? Da aparência, textura e por aí vai. Isso está botanicamente errado. A quinoa é um pseudogrão. Na verdade, tem algumas diferenças botânicas de classificação. Sabe qual que é a diferença disso para o seu corpo e a sua saúde? Nenhuma. Porque aqui no nosso canal a gente não importa tanto com a botânica das coisas e sim com entender qual que é o efeito que os alimentos têm no nosso corpo. Então, por exemplo, se você pensar em abobrinha ou tomate, você pode considerar botanicamente esses alimentos como frutas. Mas quando eu falo de frutas aqui, né? A gente está falando mais de morango, de kiwi e não de abobrinha e tomate. Então, vamos focar principalmente no que faz diferença para você nos nutrientes da quinoa. E é isso que a gente vai ver nesse exato momento. E é importante ver que a quinoa pode ser comercializada de algumas formas diferentes. A mais comum é em flocos ou grãos, que a gente viu que não são grãos, mas assim que as pessoas chamam. Mas também tem a opção de encontrá-la, por exemplo, moída, né? Como uma farinha de quinoa. De toda forma, a gente vai trazer aqui as informações nutricionais de 100 gramas de quinoa em grãos. E a gente obteve essas informações de uma tabela de alimentos elaborada por pesquisadores da USP. A gente pegou dados dessa tabela, dados de uma tabela elaborada por pesquisadores da Unicamp e de algumas outras fontes bem fidedignas, elaborou a nossa tabela, a nossa versão mais simplificada, mais interessante para você saber dos carboidratos e nutrientes dos alimentos. Se você quiser receber gratuitamente, tem um link para ela aqui na descrição. Só preenche lá qual e-mail que você quer usar para receber nesse e-mail a sua versão da nossa tabela. Mas vamos ver aqui na tela quais são os dados da quinoa. A cada 100 grãos de quinoa crua, temos 354 calorias, 6 gramas de gordura, 14 de proteína, 64 de carboidrato e 7 de fibra. O que torna os carboidratos líquidos, né? Que são aqueles que efetivamente o nosso corpo absorve da quinoa, a cada 100 gramas, em 57 gramas. Então nota que esses dados são dos gramas de quinoa. Mas se você for pensar nos flocos ou na farinha dela, A gente não encontrou os dados tabelados por nenhuma fonte oficial, mas dado que é a mesma coisa, só que estava estruturada ou cortada diferente, as informações nutricionais têm tudo para ser bem próximas. Então a gente vai usar essa tabela aí, que foi feita por pesquisadores da USP, que foi inclusive onde eu estudei, me formei, para a gente usar a partir daqui do nosso vídeo. Vamos falar então um pouquinho sobre o fato de a quinoa poder ou não entrar numa alimentação baixa em carboidratos, como a low carb ou a cetogênica. E conforme a gente acabou de ver, a cada 100 gramas de quinoa, mais da metade do peso dela, 57 gramas, é de carboidratos totalmente digeríveis pelo seu corpo. Ela tem muito mais carboidratos do que qualquer outra coisa, muito mais do que fibra, proteínas ou gorduras. Dessa forma a gente pode afirmar que a quinoa é sim uma excelente fonte de carboidratos. Só que a pergunta que muita gente quer saber, é se é interessante ou seguro consumir quinoa numa dieta low carb ou cetogênica. E a verdade é que vai ser muito difícil colocar isso na base da sua estratégia, porque essas dietas, elas se baseiam em você reduzir o consumo de carboidratos. E a quinoa é basicamente um montão de carboidratos. Então, dá para inserir na dieta? Até dá, você não está proibida de comer isso numa dieta mais baixa em carboidratos, mas você tem que tomar alguns cuidados e consumir em certos contextos. Eu vou falar sobre isso já, já. Por enquanto, eu só quero que você entenda que a quinoa é uma fonte de carboidratos e que outras coisas, outras alegações são feitas sobre ela, sobre elas fonte de proteínas ou de fibras ou de nutrientes. A gente vai discutir um pouquinho sobre cada uma dessas afirmações. Você vai saber a verdade sobre a quinoa e depois a gente vai entender como que ela pode se encaixar na sua alimentação ou não, o que vai ser mais interessante para o seu caso. A ciência já mostrou que uma dieta com maior concentração de proteína pode te ajudar a comer menos calorias, sem você ter que contar, e emagrecer de maneira veloz. Inclusive, tem um vídeo que eu expliquei como que você faz esse tipo de dieta para perder até 4.9 quilos, ou seja, quase 5 quilos, em apenas 12 semanas. Chama a dieta da proteína esse vídeo. Comenta dieta da proteína aqui nos comentários para você receber o link para assisti-lo. Nesse vídeo eu explico como que um estudo verificou o poder da dieta da proteína e como que você pode mimetizar isso na sua vida. Mas o que é mais importante para os nossos propósitos é entender que não, a quinoa não é uma boa fonte de proteína, é uma boa fonte de carboidratos. Ela tem mais proteína que o arroz, mas o arroz não é uma fonte de proteína também, então a gente não está comparado. É igual você pegar um cachorro e falar nossa, ele é muito mais perto de um ser humano do que um peixe, é verdade. Mas isso não quer dizer que você vai confiar a esse cachorro tarefas de seres humanos. Por exemplo, dirigir um carro ou operar uma pessoa, fazer uma cirurgia. Então, está muito distante ainda de a quinoa ser uma fonte de proteína e quem acredita nisso, quem consome quinoa com essa intenção, está fazendo errado. Não vai ter resultados. E será que a quinoa é uma boa fonte de fibras? Novamente, pegando os dados da tabela, a gente vê que a quinoa tem 7 gramas de fibras a cada 100 gramas. Claro que comparando com outros alimentos, como eu falei, por exemplo, arroz branco que quase não tem fibras, ela é sim uma opção melhor. Mas, mas novamente, ela tem um montão de carboidratos junto. Então, se você pensar, eu quero mais fibras na minha dieta, você vai procurar alimentos que tenham bastante fibra com um pouco de outras coisas junto. Se você quer priorizar esse nutriente, você vai pegar alimentos que tem mais dele e não mais de um montão de carbo. Então, você pode pegar, por exemplo, legumes e hortaliças, como brócolis, como couve-flor, alface, rúcula, espinafre, o que for. Todos esses alimentos vão ser opções melhores como fonte de fibra do que a quinoa. Mesmo algumas frutas, como morango, por exemplo, você vai ter uma opção interessante. Ou então, você pode pegar coisas como psyllium husk e conjac e chia. São opções melhores também em termos de fibra, com muito menos carboidrato por grama de fibra do que a quinoa. Se você não sabe desses alimentos, não sabe o que é chia, quais os nutrientes, não sabe o que é psyllium, temos vídeos sobre cada um deles aqui no canal. Se você quiser comentar o nome do alimento, o que eu mando vídeo para você, ou então busca no Google ou no YouTube, Senhor Tanquinho e o tema, Senhor Tanquinho Psyllium, Senhor Tanquinho Chia. E tem um vídeo sobre cada tema que você imaginar, Senhor Tanquinho bebida alcoólica, Senhor Tanquinho cetose para emagrecer. Tem vídeo sobre tudo, procura lá, que você vai aprender bastante coisa gratuitamente aqui no nosso canal. Mas, basicamente, a quinoa tem fibras, mas também não é uma boa fonte de fibras, é uma melhor fonte de carboidratos. E agora a gente vai falar sobre se a quinoa é rica em micronutrientes. Será que ela é? Em termos de nutrientes, a quinoa até que surpreende. Ela tem alguns tipos de vitamina B, inclusive B1, B3 e AB9, que é o folato. Ela também traz consigo manganês, fósforo, zinco, cobre, ferro e mesmo magnésio. Então, ela até tem alguma coisa que é legal. Mas, e se ela tiver também, junto com esses minerais e vitaminas, alguma coisa que atrapalha a absorção desses minerais? Será que isso é possível? E a verdade é que, infelizmente, sim. Boa parte do fósforo que está na quinoa está formando o fitato, ou ácido fítico, que é um antinutriente. Ele atrapalha a capacidade do seu corpo de absorver esses minerais superlegais que a gente mencionou, como, por exemplo, o ferro, o manganês, o cálcio, o zinco. Então, esses nutrientes, enquanto eles estejam na quinoa, eles não vão ser bem aproveitados pelo seu corpo. Antinutrientes não necessariamente são uma coisa ruim, tá? Vai ter um pouquinho de antinutrientes nas castanhas e oleaginosas, vai ter, por exemplo, no espinafre também. E cozinhar, muitas vezes, diminui o teor de antinutrientes desses alimentos. Mas, se você está precisando de algum nutriente em específico, por exemplo, magnésio, ferro, aí é interessante você entender que a quinoa não vai poder te oferecer isso com grande biodisponibilidade. Então, se você estiver precisando, por exemplo, de magnésio, pode ser interessante suplementar, porque a nossa alimentação tem poucos alimentos que vão ter um montão de magnésio disponível. Eu fiz um vídeo também sobre suplementos de magnésio e até mesmo qual que é o único tipo que eu pessoalmente consumo. Se você quiser ver, já sabe, manda um comentário aqui. E, antes, também, se você quiser uma fonte de ferro, você vai encontrar frutos mais biodisponíveis e sem antinutrientes em produtos de origem animal. Uma das fontes mais ricas de todas é a carne vermelha, ou mesmo alguns órgãos da carne vermelha. Por exemplo, o fígado, o bovino, é muito rico em ferro e em vitamina B12. Se você consome produtos de origem animal, essas são algumas das melhores fontes. É um ferro que vai ser muito mais bem aproveitado pelo seu organismo do que o ferro da quinoa ou, por exemplo, do feijão, que muita gente consome, mas não sabe que o nosso corpo não consegue utilizar de maneira muito boa. Por fim, a nossa última pergunta nutricional sobre a quinoa, antes de falar sobre como consumir no seu dia a dia, se é uma boa, se não é. Quinoa tem glúten? E a verdade é que não. A quinoa, naturalmente, não tem glúten. O glúten é uma proteína que está presente no trigo, na cevada, no centeio, em alguns cereais. E a quinoa é, naturalmente, livre dele. Porém, se você é celíaco, se você é sensível ao glúten, note que alguns lugares que processam quinoa, embalam e tudo mais, também lidam com esses cereais que contêm o glúten. Então, o que vai acontecer é que pode acontecer uma contaminação cruzada. E se você tem uma sensibilidade muito aflorada ao glúten, se você é uma pessoa celíaca que apresenta muitos sintomas, consumir quinoa pode desencadear alguns deles, porque ela vai conter aí essa contaminação cruzada. Se você só evita o glúten, no geral, mas não tem uma sensibilidade muito exacerbada, provavelmente não vai ter nenhum desses efeitos negativos em consumir a quinoa. Então, nesse ponto, ela é uma fonte de carboidratos que não tem glúten. Já é diferente do trigo, por exemplo. E, por fim, como consumir quinoa na dieta? A verdade é que a gente já está há mais de 10 anos fazendo isso e tivemos alguns milhares de alunos. E, basicamente, duas abordagens principais, duas maneiras principais de lidar com a quinoa na dieta, se você gosta dela. Se você não gosta, não precisa consumir. Esse é o primeiro ponto. No nosso método, o Cardápio Tanquinho 2.0, a gente ensina você a montar refeições saudáveis, priorizando os alimentos que você gosta. E vamos dizer que você sabe, intuitivamente, que comer salada é bom. Mas se você gosta de brócolis e de couve-flor, mas não gosta de escarola e rúcula, a gente não vai ficar obrigando você a comer escarola e rúcula. A gente vai te ajudar a montar saladas gostosas e alimentos nutritivos com base no que você gosta de comer. Você gosta de carne moída e gosta de ovos, mas não gosta de carne suína, você não é obrigado a comer carne suína. Então, entenda que você não é obrigado a comer quinoa também, porque ela não tem nada que seja essencial para a sua saúde, conforme a gente acabou de ver nos minutos anteriores. Então, se você não gosta, não tem nem que pensar nisso. Agora, se você gosta de quinoa e quer consumir, aí temos, novamente, como eu falei, essas duas opções. A primeira é consumir um pouquinho aqui e ali, em menor quantidade. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa abordagem. A gente não gosta de nada que você esteja inserindo as coisas, mas tendo que regular a quantidade de maneira obsessiva. Por quê? Fazer isso com alguns alimentos, por exemplo, queijos, que são fáceis de a gente exagerar, até pode fazer sentido. Afinal de contas, o queijo é um fonte de proteínas, de gorduras, mas se você comer um montão de queijo e vaticínios, você pode travar o seu emagrecimento, você não vai estar favorecendo a sua dieta de perda de peso, por exemplo. Então, a gente consome, mas com alguma parcimônia. Agora, a quinoa nem tem muito nutriente. Então, consumir um pouquinho disso e ficar pesando quinoa e tal, não é a vida que eu desejaria para a maioria dos meus alunos. Mas se você gosta e acha isso uma opção viável, tudo bem também. Se você quer consumir ela, por exemplo, no dia a dia, se você quer consumir, por exemplo, uma receita de kibe sem glúten, você pode fazer isso. Embora você possa fazer outras receitas. Tem uma receita de kibe low carb que é sem glúten e é baixa em carboidratos também. Vou deixar o final desse vídeo na tela. Mas a segunda opção, que eu gosto mais, é a de você consumir apenas ocasionalmente, apenas quando você sentir que vale a pena e tudo mais. De forma que a gente falou, num programa como o Cardápio Tanquinho 2.0, que explica toda a nossa filosofia alimentar, a gente vai ter uma alimentação já muito nutritiva e saudável para você consumir na maior parte do tempo. E aí, quando você quiser se desviar dessa alimentação, fazer uma receitação na sua dieta, ter uma refeição livre, comer outras coisas que não são necessariamente saudáveis, mas que você come porque tem um conforto emocional, porque tem um casamento social, porque é uma celebração, enfim, por N motivos que levam as pessoas a comerem além da saúde e nutrição, além da boa forma, aí você tem total liberdade de fazer isso. E eu colocaria a quinoa nesse tipo de ocasião. Eu não estou tão fã de quinoa, não costumo consumir, mas se eu vou comer, por exemplo, um bolo de chocolate, daqueles bem farinhento, com bastante açúcar e tal, eu consumo nas exceções da dieta. Então, tudo bem, dá para viver muito bem e muito feliz com isso. Não vou comer um botão de bolo todo dia, mas para comer de vez em quando, totalmente liberado, totalmente sem culpa. Se isso faz sentido para você ter acesso a esse tipo de método, onde você pode comer coisas sem culpa, tendo uma base muito saudável, nutritiva e gostosa, é uma coisa que é do seu interesse, dá uma olhada no primeiro link da descrição e também está no primeiro comentário, que lá você vai ver o nosso cardápio tanquinho 2.0. Na página especial, tem um vídeo também em que eu mostro três dos pilares do nosso método. O nosso método tem dez pilares, não dá para explicar todos no vídeo de apresentação, mas eu falei de três deles e por que eles funcionam. Você também vai ver o que os nossos alunos têm obtido como resultado. Então, convido você a olhar o vídeo de apresentação, está aqui no primeiro link, como eu falei, e entender que a quinoa é como qualquer outro alimento, que não é a base da nossa dieta. Ela pode ser consumida e aí vai depender da sua parcimônia, do seu ajuste como um todo para colocar no seu dia a dia. Se você é uma pessoa com maior tolerância aos carboidratos, se você faz muito esporte, se você já é magra, se você não tem resistência à insulina, se você dorme bem, você consegue consumir mais carboidratos, se você quiser. Agora, se você é uma pessoa que já está com pré-diabetes, tem resistência à insulina, tem gordura no fígado, aí vai ser interessante reduzir o consumo de carboidratos e para esse tipo de pessoa retirar a quinoa, o arroz, diminuir o consumo de pão, farinaços, açúcares, vai te ajudar muito a atingir seus objetivos de forma mais rápida e certeira. Vou deixar aqui na tela, então, a receita do quinoa que eu mencionei e uma foto mini do Rony para você clicar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você vai saber dos nossos novos vídeos. Depois me conte se você come quinoa. Espero que tenha sido útil e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tenkin. Um forte abraço do Sr. Tenkin. Obrigado.